Seja todos bem-vindos ao canal Edson Trabach para mais um vídeo aqui informativo e esse vídeo de hoje gente, eu venho orientar você em cima de uma questão que tem muita gente procurando ainda, existe sim pessoas procurando, pessoas pedindo, pessoas querendo comprar, pessoas interessadas nesse produto, certo? Então, você que é antenado na tecnologia, vamos para o vídeo para você saber o que é isso, vamos para o vídeo. Bom gente, como eu estava falando com você, esse vídeo de hoje é informativo e para pegar sua atenção sobre um assunto, assunto parabólica. Qual a minha dica no momento para você que usa parabólico, para você que tem, ou você ainda que está querendo comprar, adquirir uma parabólica, qual a minha orientação para você? A orientação do Edson Temos Colatina é a seguinte, não invista em parabólica no momento, porque está para ter uma mudança aí e podendo, né? Podendo não, com certeza você irá perder dinheiro. Então, você irá perder dinheiro, você irá sim se prejudicar a respeito da parabólica. Então, se você queira comprar uma parabólica, a minha orientação como profissional da área é que você não invista. Se você tem, quer fazer uma manutenção para você não ficar sem, aí é outro caso. Mas se você quer comprar um aparelho novo e assim por diante, aí a situação complica mais. Quem tem antena parabólica, essa telada, né? Terá que fazer algumas adaptações para que esse sinal, para que essa seja KU, banda KU. E quem não queira investir, né? Às vezes em cima da parabólica, o próprio governo, quando começar a distribuição, eu também trarei aqui no canal vídeos informativos. Então, o próprio governo, ele vai trazer um kit para quem tem lá o cadastro único. Como saber se você tem direito ou não? No momento certo, eu trarei um vídeo aqui. Então, inscreva-se no canal e ative o sininho como todas as notificações. Que no momento certo, eu trarei um vídeo aqui informativo e te passando para você o que realmente vai acontecer. Então, esse vídeo eu estou fazendo ele para te alertar, para te orientar, para que você não compre, não invista pesado em cima da parabólica no momento agora. Não estou trabalhando contra nenhuma loja. Quem tem aparelho para vender ainda, né? Que vende os seus aparelhos. Mas a minha dica, o meu conselho como profissional da área, é que você não invista nesse negócio de parabólica no momento, para que depois você não precise investir de novo, né? Para que depois você possa fazer um investimento só. Se você já tem, né? Um aparelho aí da parabólica, antena funcionando e parou do nada, quer fazer manutenção, é outro caso, né? Mas, se você quer comprar, então a minha orientação, a minha dica, o meu conselho é que você não compre no momento, certo? O que vai acontecer, Edson? O que vai acontecer, gente, se você está observando já aí, se você tem uma parabólica analógica, se você está observando, muitos operadores estão sumindo ainda da parabólica. Muitos operadores estão sumindo. E o futuro da parabólica vai ser toda migrada para a banda KU. O que é a banda KU, Edson? A banda KU é aquela antena tipo Skype pequenininha, cabacinha pequenininha, certo? Porque a banda C será usada para o 5G, né? A tecnologia 5G. Trarei um vídeo aqui no futuro para te explicar para você o que é o 5G e quais serão as melhorias. Mas, como eu estava falando para você, quando o 5G for ativo, vai ter interferências na banda C, na sua parabólica. Você sentirá na sua parabólica as interferências que vão acontecer. Então, para que a banda C fique livre para o 5G, as parabólicas que são a banda C, elas serão migradas, todas elas, para a KU. Banda KU, aonde que fiquem já as antenas, as operadoras aí trabalhando. Então, se você é uma banda C, né? Se você tem uma banda C, parabólica, enfim, pode ter certeza que você terá que migrar para a banda KU. O seu aparelho, a sua antena. Como eu falei, o governo vai dar um kit. Esse kit vai ser... Vou falar mais sobre ele no canal. E o futuro vai ser para que possa migrar. Para que possa, né? Não tem jeito, não tem outra solução. Se você tem ou não, vai ter que migrar. A operadora vai ter que migrar. Não é uma opção no momento, mas depois terá que migrar. Então, gente, se você tem uma parabólica, continue utilizando ela. O seu analógico, praticamente, é perdido. Se você tem um aparelho analógico, está perdido. Não tem solução para ele. Então, se você tem uma parabólica, não compre outro aparelho para colocar no outro combo e assim por diante. Então, aguarda até que isso aí se resolva. Ou compre outro modelo de aparelho, para você não ficar sem televisão, né? Compre outro aparelho, compre outra antena e assim por diante. Para que você não possa gastar dinheiro à toa e venha gastar dinheiro à toa. É uma dica, uma orientação do canal Edson Trabac. E se você queira pegar para você essa dica, fica à vontade. Mas se você não queira pegar, o problema é assim. Então, eu vou trazer a informação para você aqui fresquinha, assim, sempre que possível. Tutoriais, ensinamentos, notícias. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se nesse canal, ative o sininho. Deixe um comentário, certo? E deixe aí abaixo o que você acha aí dessa migração. O que você acha aí dessa mudança. Tem muita coisa para trazer para vocês, gente. Então, vai começar também o dia 10 de março aí um curso, certo? Aí de antenista. Desde a aula prática aí, até a aula teórica. Onde eu irei ensinar desde o começo, uma própria postila, certo? Desde o começo, essa postila será criada por mim mesmo, certo? Então, desde o início, eu estarei explicando, passando detalhes, tudo que eu aprendi. Uma postila criada por mim, trabalha nesse ramo. Então, desde quando eu comecei a trabalhar, as experiências, eu vou criando, vou criando. Cada aula vai ter, será uma aula por semana. Um vídeo aula por semana, duração aí de 20 minutos. 30 minutos, vamos dizer assim, esse vídeo, aonde você vai começar a aprender a parte teórica. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se para que você possa receber aí a notificação desse primeiro vídeo. Referente ao curso, terá também algumas lives, alguns vídeos ao vivo, falando sobre esse curso. Tirando suas dúvidas ao vivo e assim por diante. Então, se você queira participar, é só entrar em contato aqui, tem um grupo do WhatsApp nesse vídeo aqui. O primeiro comentário é fixado, pode entrar nesse grupo, grupo de instaladores, né? E você possa também tirar suas dúvidas lá, certo? Então, qualquer coisa, é só chamar aí no grupo. Nós estamos aí, não tem somente eu, tem vários instaladores, aonde a gente tira dúvidas, posta notícias, né? Um pergunta, o outro responde e assim por diante. É um grupo de suporte. E se você queira participar, pode entrar aí no grupo abaixo aí. Então, minha orientação para que no momento agora você não compre parabólica, né? Aguarde, para que possa não gastar dinheiro à toa, até essa migração aí. E se você tem, sim, vamos fazer manutenção na sua parabólica, porque afinal você não vai ficar sem televisão, né? E eu trarei mais vídeos aqui no canal explicando detalhar. Já tem um vídeo falando sobre isso, o fim desse parabólico, que trarei mais vídeos aqui explicando você detalhado como que vai ser, como que vai funcionar, beleza? Tamo junto, vamos ficando por aqui. Essa é o trabalho, show!